Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês algumas comprinhas e presentes que eu ganhei nos últimos tempos que valeram super a pena, então decidi vir mostrar aqui no canal e se quiserem saber o que eu tenho pra mostrar, vem comigo Aqui antes de começar o vídeo em si, deixa um emoji de coração azul pra mim aqui nos comentários se você curte o meu trabalho, gosta de mim e também deixa um like aqui, dessa forma o YouTube entende que meus vídeos são interessantes e ele distribui pra mais pessoas, tá? Então agora sim partiu pro vídeo Bom, então eu vou começar com os presentes que eu ganhei de dia dos namorados barra aniversário do meu namorado que foram os BT Velvets da Bruna Tavares Essa aqui é a embalagem deles Ó, eu ganhei esses quatro tons aqui A coisa mais linda, já usei em algumas maquiagens eu usei esses dois aqui, numa make super linda vou deixar aqui na tela pra vocês verem Inclusive eu usei num challenge Ai bicha, que nojo Esse aqui eu também usei num challenge e a maquiagem foi essa, incrível Vocês me perdoem, mas dessa vez eu tô sem os valores porque faz um tempo que eu comprei essas coisas então a notinha se perdeu eu separei, eu separei mas a notinha acabou se perdendo Mas se a gente joga no Google o nome aparece uma média de preço facinho, tá? Então seguindo na linha de Bruna Tavares que ela é perfeita, eu gasto todo meu dinheiro sem dó com as maquiagens dela Eu comprei o BT Blur que é um primer tipo o Photoshop na pele e essas embalagens, tanto as de papel, né, de papelão quanto essas outras aqui com os produtos realmente elas são lindíssimas olha isso, que coisa mais linda essa aqui então é a embalagem do primer gente, eu usei esse primer ele é um Photoshop na pele vale super a pena e o melhor é que ele tem um cheirinho docinho assim, gostoso não é um cheiro forte, mas é um cheiro agradável humm gostei muito, muito, muito deixa eu mostrar aqui pra vocês como ele é de perto e a consistência dele é bem sólida mesmo eu viro de ponta cabeça ele não cai nem mexe nem nada ele é uma pastinha bem durinha e o último produto de Bruna Tavares que eu vou mostrar nesse vídeo é o BT Plump esse aqui, dessa embalagem lindíssima também da cor Angel, tá? e ele basicamente é um gloss que dá volume pros lábios olha essa embalagem muito linda e maravilhosa e o mais legal desse BT Plump é que parece que tem pouco produto mas aí quando você abre aqui tem produto até onde rosqueia a tampa aproximei aqui pra mostrar que estou usando o BT Plump hoje mas eu acho que ele já tá perdendo aqui o brilho então é um gloss normal e aí quando você passa você sente uma sensação de menta de frescor nos lábios não consegui reparar um antes e depois assim, nossa, se cresceu demais meu lábio mas eu gravei um vídeo testando e talvez vocês notem, tá? vou postar ele essa semana ainda fiquem ligados temos mais dois itens de maquiagem aqui pra mostrar nesse vídeo e os dois são da Mari Saad o primeiro é essa paleta eu tava doida atrás dela pelos tons de verde que tem eu achei a coisa mais linda quando ela lançou e aí eu esperei entrar na promoção pra comprar comprei num quiosque da Oceane lá no shopping mesmo e olhem essa paleta que coisa mais linda olhem que tons perfeitos, gente achei lindíssima aproximando um pouquinho de vocês eu usei essa paleta num challenge que eu tô pra fazer o tutorial da maquiagem lá no Instagram até hoje não fiz e já posso dizer pra vocês que eu amei demais último item de maquiagem do vídeo é essa esponjinha aqui que é lançamento da Mari Saad eu não sei se ainda é lançamento porque faz um tempo que lançou já, né? eu abri isso aqui e eu tô um pouco impactada ó, a caixinha é essa aqui bem bonitinha também, viu Mari Saad? meus parabéns, eu gostei eu abri e eu tô impactada que a esponjinha é exatamente desse tamanho aqui vocês sabiam que ela era tão pequena assim eu nunca percebi pra mim ela era grande vai, não grande, grande mas não era desse tamanho olha isso eu vou comparar com a palma da minha mão olha o tamanho dessa esponja gente, como que pode? tudo bem, ela deve ser ótima pra gente espalhar uma corretiva aí tem o loguinho da Mari Saad aqui dois chanfros aqui, ó um de cada lado eu achei uma gracinha essa esponja mas olha, pensei que era um pouco maior ah, talvez ela possa ficar maior depois de molhar, né? estou criando um pré-conceito com o negócio que eu nem molhei ainda ela pode ficar o dobro, né? eu espero e aí vou morder minha língua porque eu tô falando mal não tô falando mal eu tô um pouco pressionada só, tá gente? não tô falando mal ela é bem macia bem macia então me parece ser uma esponjinha que não vai socar minha olheira enquanto eu estiver espalhando o corretivo aí, mais uma coisa que a gente comprou no shopping no mesmo dia da paletinha e da esponjinha foi um fio carregador da Apple de 3 metros, se não me engano ai, não tô muito lembrada mas ele é perfeito o mais legal é que ele é tipo de um tecidinho aqui então me parece ser bem mais resistente é durinho, sabe? então eu fico até um pouco mais tranquila de mexer no celular usando ele apesar de saber que não pode mexer no celular enquanto ele tá carregando vocês sabiam disso? deixa aqui nos comentários se você já sabia ou se você não sabia tá? vou adorar saber esse fio ele é muito útil pra quando eu tô trabalhando assim tô muito cansada e dou uma deitadinha e aí eu viro pro outro lado pra aquele lado da cama porque o carregador ele tá ali encostado na parede e aí eu viro pra cá com o fio pequenininho não dava eu tinha que ficar virada pra esse lado mas com esse fio como ele é gigante eu tenho essa liberdade então muito bom pra mim o fio é esse aqui ele já tá sujo de maquiagem aqui e aqui mas ele é bem resistente parece, né? aí esse aqui é o lado do USB e a outra pontinha é essa aqui aí tem esse detalhe aqui que prende o fio na parte de dentro tá vendo por aqui super legal e esse fio ele é gigante vale super a pena tem alguém fazendo barulhinho aqui que tá tomando um banho oi nen ai eu tô com penetrada demais pra falar oi importante ressaltar que este fio carregador eu ganhei de presente de aniversário da minha mãe linda muito obrigada mãe ele quebra um galhão e agora chegamos nas duas últimas compras que eu também eu comprei pra mim de aniversário, né? mas eu comprei pra mim de aniversário umas duas semanas depois do meu aniversário sei lá eu acordei pensando nossa, acho que eu mereço mais um presente, né? fui lá na loja e comprei porque eu achei lindo e aí eu comprei dois pares de sapato iguais de cores diferentes então vou mostrar primeiro o preto tá? e depois eu mostro o outro e tcharam são esses ó, ele fecha com esse fecho mas tem por cima aqui ó na perna uma tira e aí aqui tem velcro tá? na pontinha da tira ó, a sandália é assim eu acho que assim de pertinho dá pra vocês terem uma noção certinha de como ela é, né? e uma das coisas que eu mais gosto é que ela é arredondada aqui tipo, todas as as extremidades elas ficam um pouquinho mais altas ó, não sei se vocês conseguem notar é muito confortável, tá? não dói o pé não me deu bolha e nem a outra a outra tem uma parte de plástico também não me deu bolha não como vocês podem ver o material dela é de veludinho ó, aqui tá vendo? e aí aqui nessa tira é outro material que eu não sei o nome mas acho que vocês estão conseguindo ver direitinho, né? qual que é na parte de dentro parece ser um corinho falso, ó deixa eu aproximar um pouquinho mais não sei se vocês conseguem reparar que parece ser um corinho falso aqui e aí o último par que eu achei o mais lindo de todos super estiloso é esse aqui branquinho e olhem a lateral dele, gente a plataforma tem tipo uma palhinha assim na lateral vou aproximar pra vocês verem detalhes, tá? olhem que coisa mais linda esses detalhes e é o mesmo modelo tá? só que essa sandália aqui ela é de couro aqui é um corinho falso tá, gente? nada verdadeiro aqui não e aí essa tira aqui, ó ela é de plástico e aí ela vem até aqui é o mesmo modelinho só que mudam todos os materiais tá vendo? menos esse aqui que é o mesmo material da pretinha eu achei super estilosa a coisa mais linda esses dois pares de sapato eu comprei numa loja chamada Blah e como foi pela internet eu sempre compro um número a menos do número que eu costumo usar que é 37, tá? as minhas melissas são todas no número 37 pra vocês terem uma direção aí, tá? eu acho que se fosse maior ia estragar se fosse um pouquinho menor meu pé sai pra fora peguei no número perfeito certinho um beijo e até o próximo vídeo tchau!